Você vai me entender, posso estar só você Mas não sei muito bem, eu vou desculpar Você pode até convidar, acho que isso não é o meu Será assim a imaginação? Será que você vai me ver? Será que a gente vai se ser? Será que você vai me ver? Tire suas mãos de mim, não pertenço a você Não é me dar me dando assim, você vai me entender Posso estar sozinho, mas eu sei muito bem, eu vou desculpar Você pode até convidar, acho que isso não é o meu Será sua imaginação? Será que você vai me ver? Será que a gente vai se ser? Será que você vai me ver? Tire suas mãos de mim, não pertenço a você Não é me dar me dando assim, você vai me entender Posso estar sozinho, mas eu sei muito bem, eu vou desculpar Você pode até convidar, acho que isso não é o meu Será sua imaginação?